Olá, eu sou o Léo, eixo assim que era em 5 minutos, hoje estou aqui novamente para falar de salve Hoje eu vou falar, gente, do limpador facial, enrolei pra trazer aqui, gente, porque esses últimos vídeos o que nós tivemos foi sabonete Mas eu precisava falar disso aqui, gente, porque eu não aguentava mais Tá guardando esses produtinhos aqui, pra finalizar, pra passar pra frente, gente, não tem que falar com vocês Então já se inscreve no canal, deixa o seu like, se você está me vendo no Instagram e não me segue no YouTube Clica no link da minha bio e vai lá para o meu canal no YouTube e se inscrever E se você estiver me vendo no YouTube, aqui embaixo na descrição tem o meu Instagram, vai me seguir lá, tá, gente? Muita palhaçada, gatinhos, dicas e muito mais Então, bora lá que eu preciso falar hoje pra hoje Bom, gente, mais uma vez falando de salve Ah, já falei de muitos produtos de salve Salve é uma marca que eu adoro Sempre falo bem no site Que é um site super completo Que está tudo aqui Se eu não falar alguma coisa Se você quiser saber mais do produto, gente O site da salve está aqui Ele é mega completo, então entra lá, tá? Então, sem mais enrolação Então, é um limpador facial, é um sabonete Então, quero fazer esse vídeo logo, beleza? O que que ele é? É um gel espuma O que caralhos é um gel espuma? Se eu pinga-sica na minha mão Ó É um gel, querida Cadê a espuma? Né? Se for assim, qualquer sabonete É um sabonete espuma Porque se eu esfregar a mão, vai virar uma espuma Não entende, gente? Isso aqui é pra dar um... Sei lá Ah, a gente falou minha rola Livre de sulfatos O que é muito legal, tá, gente? Porque sulfato é uma das coisas que usa pra fazer espuma Nas coisas, né? Então, se não tem sulfato Que é uma coisa que a região da nossa pele Não faz muito bem pro nosso organismo Ele não vai espumar tanto Mas mesmo assim, ele é uma espuma Ai, ai Enfim Que limpa profundamente Sem deixar a pele repuxando Combina niacinamida Extrato de moringa Fito esqualão E panthenol Para ir além da limpeza E também manter a hidratação Inclusive em pele sem estímulos Ai, salve Você foi marqueteira nesse texto, hein? Enfim O que é que ele promete? Limpeza profunda Removendo até mesmo a poluição E a maquiagem leve Deixa a pele macia Sem repuxar Ó Deixa a pele macia Sem repuxar Fico com isso na cabeça, tá? Controla oleosidade Reconstrua a barreira de proteção da pele E agora uma novidade Ele foi testado em peles sensíveis E foi mesmo Que minha pele Não é apenas sensível, né, galera? Enfim E também Polergênico Testado oftalmologicamente Dermatologicamente Em pele sensível Sem testes Sem testes E sem ingredientes de origem animal E tem embalagem 100% reciclável Ai, bacana, né, galera? Mulheres Falando aqui Rapidamente Sobre os compostos Que vocês precisam saber, né, gente? Porque eu sou uma pessoa muito transparente com vocês Vamos lá O que que a niacinamida vai fazer, né? Nessa composição do produto, né? A niacinamida tem ação anti-inflamatória E além de melhorar a textura da pele Ela vai dar uma controladinha, assim, na produção do sebo Então, se esse produto controla a oleosidade É devido a niacinamida Palmas para ela Eeeeeeey Vamos para o extrato de moringa O extrato de moringa Ele vai ajudar E o produto fazer a limpeza mais profunda Tirando até a camada de poluição da pele Porque, gente, olha Poluição está no ar Né? Está ao nosso arredor Então, se a gente passa pela poluição A poluição é para os nossos poros Então, esse produto promete A poluição dos nossos poros Chique, né? O fito esqualano Ai, que luxo Eu adoro falar Frito esqualano Olha, gente Já falei para vocês Que o esqualano É uma matéria que é tirada de tubarões Mas as tecnologias atuais Estão aí promovendo o esqualano vegano, né? Já falei da Biosans Que tira da cana de açúcar, eu acho E o da Salve Vem de oliva É, derivado do óleo de oliva E aí, gente Por ele ter uma compatibilidade, assim Muito boa com a nossa pelezinha Ele vai deixar a nossa pele hidratada E bonita Vai ajudar a conseguir a barreira dela Para ela ficar protegidinha E o pantenol, gente Que também é a provitamina B5, tá? É a mesma coisa Provitamina B5 e pantenol, tá? Ele vai promover para a nossa pele Hidratação e uma ação anti-inflamatória Já falei que acho um produto vegano Livre de crueldade animal E, gente Embalagem linda Essa é uma das minhas embalagens favoritas Acho que é porque ela é meio neon E tem uma cor de rosa Ai, eu amo Acho uma chiquérrima Mas esse aqui é um produto Que eu queria ter no meu banheiro Assim, ó Para ficar lá Tipo, lindo, sabe? Chique, luxo Tecnologia Design Tudo isso Que a Salve entrega de uma porta É verdade mesmo Eu acho que a Salve Ela tem um pouquinho De cada uma dessas coisas Já mostrei para vocês Aqui no começo do vídeo A textura dele Mas agora eu vou mostrar novamente Gente, ele é realmente um gel, ó Gel Transparente Ele tem um leve cheirinho Que é o cheirinho da fórmula Porque ele não contém perfume Gente, é um cheiro muito leve É quase cheiro de nada Assim Não tem cheiro de nada Esse é cheiro de nada Porque é tão leve Tão insignificante Que... E eu e Milk Estamos aqui para falar Do nosso veredito Né? Que ciclos Veja o seu like Se você gosta de gatinhos Nenhum animal está sendo maltratado Nessas gravações Então, galera Por ser um produto da Salve Eu esperava muito dele Assim Eu sempre espero muito Dos produtos da Salve Porque, gente É uma marca foda Muita tecnologia empregada Ah, e é tudo muito, sabe? É design, tecnologia, inovação E produtos limpos E tudo mais Mas, gente Na prática Ele é só mais um Limparador facial, sabe? Primeiramente Eu achei esse negócio De falar que é um gel espuma Uma grande de uma palhaçada Porque ele não é um gel espuma, não Ele é simplesmente Um gel de limpeza Gel espuma Gel espuma é meu Tá? É... Lembra que eu falei Para vocês Prestarem atenção Na parte que ele limpa a pele Sem deixar repuxando Na minha pele Ele repuxou, tá? Não sei na sua pele Não sei na pele Das outras pessoas Mas, na minha pele Repuxou, tá? É... Achei que ele não faz Nada demais Eu acho que a gente Deve levar em consideração Sim, a forma Que ele é produzido E... Todos os ingredientes Que tem nele Então, isso explica O valor deste produto Que é um produto Que você vai encontrar Na sua versão Normal Deve ser uns 100ml 50ml Por aí Por 54 reais É um valor ok É um valor um pouquinho Mais salgado Mas quando a gente Olha para um todo Deste produto Justifica Porém, gente Para mim É só mais o limpador Não vejo nada demais nele É um produto Que se eu comprar novamente É por conta da embalagem Porque é uma embalagem linda É uma embalagem Que vai deixar meu banheiro Mais bonito E também, gente Porque ele é um produto Muito limpo Mas em relação A ação dele Na minha pele Ele é um tipo De produto Que eu não gosto Porque ele deixa A minha pele Repuxenta assim Ele deixa a minha pele Levemente ressecada Principalmente Onde eu tenho dermatite Eu sinto ela muito seca Entendeu? Então parece que eu tenho Que hidratar muito mais Então, este produto Para mim Levando tudo Isso que eu falei Em consideração É um produto 6 de 10 Tá? Se você já usou Este limpador social Da Salve Me conta aqui nos comentários Eu quero saber O que você achou Se você quer que eu feche Algum produto Me conta aqui também Me deixa saber Gente, é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se inscrevam no canal Deixem seu like E vamos por aí Tchau 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 Tchau